Em Terra e Paixão, sexta-feira, dia 8 de dezembro. Caio leva Antônio até o hospital. Hélio fica devastado com o ocorrido relacionado à Agatha. Jônatas percebe a tensão ingentil. Mena informa a Jônatas sobre o que aconteceu com Agatha. Irene tenta acalmar Ramiro, enquanto Graça se assusta com a reação dela ao cuidar de Danielzinho. Marino recebe de um perito uma pulseira encontrada no local onde Agatha foi encontrada caída. Frazão revela a Marino que Agatha planejava fazer uma denúncia. Antônio fica surpreso com a demonstração de carinho de Irene, mas finge estar confuso mentalmente. Marta dá orientações à Tetra. Marino e Silva ficam chocados quando o legista informa que Agatha foi envenenada. O resumo da novela Terra e Paixão é disponibilizado pela TV Globo e pode sofrer alterações de acordo com a edição realizada pela emissora. Inscreva-se agora aqui no canal Resumo Online da TV e aproveite e clique no gostei, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações.